Fala aí galera, Felipe Brasuca aqui outra vez gravando coisas do português para que você possa aprender de maneira natural e nesse vídeo você vai aprender algumas coisas que as pessoas erram muito no português, as pessoas que falam espanhol e como corrigir esses problemas. Uma coisa muito comum que eu escuto até pessoas que estão no Brasil e pessoas que estão aprendendo português é falar que eu estou muito obrigado com você. Um exemplo, uma pessoa vê um vídeo que eu publico na internet e fala Felipe, eu estou muito obrigado com você. Sendo que obrigado, você não vai falar dessa maneira, ok? Porque obrigado pode ser de obrigação e se você quer agradecer, você fala que eu estou muito agradecido, eu estou muito grato, ok? Mas não muito obrigado. Seria a mesma coisa de dizer no espanhol, que eu estou em muito graças contigo. Isso não existe. Um erro muito comum que as pessoas cometem é o lá e aí. Muito simples, ok? Se você está falando com a pessoa que está em outro local, você pergunta como é que estão as coisas por aí. Você não fala por lá. Mas se essa pessoa está com você, você pode perguntar, se eu estou com um brasileiro aqui e eu estou conversando com ele, eu falo, e aí cara, como é que está tudo por lá no Brasil? Ou seja, ele não está no Brasil, ele está aqui comigo. Mas se eu estou falando com o irmão dele, com a mãe dele que está no Brasil, aí eu estou conversando pelo telefone, eu falo, e aí, como é que está tudo por aí? Ok? Aí, em outro lugar, não no lugar que você está. Aí, no lugar que a pessoa está. E quando você fala por lá, é como se essa pessoa estivesse com você e você se refere ao lugar que ela veio, ok? Tipo, por lá. No espanhol é muito comum que as pessoas quando comem alguma coisa, elas falam que sabe é muito rico, que sabe é muito sabroso. Mas no Brasil, sabe vem do verbo saber, ok? E a comida não sabe de nada. A comida não tem cérebro, ok? Para saber de alguma coisa. Então, a gente fala que a comida tem gosto de alguma coisa. Então, se eu como uma sopa, eu falo, ah, essa sopa tem gosto de tal coisa. Ou seja, tem um sabor de algo. Ou tem um gosto muito bom, ok? Que está saboroso, que está gostoso, que está delicioso. E não cometa o erro clássico, que é falar que uma comida está muito esquisita. Porque no Brasil, se você fala que a comida está esquisita, é porque a comida está muito estranha. Está de uma coisa, está muito estranha essa comida. Não está normal. Uma vez eu estava aqui na Colômbia e o pessoal falou para mim que aquele ator do filme Velozes e Furiosos, Paul Walker, que ele se matou. Se matou em um acidente. E eu perguntei, caramba, como que se matou no acidente? O cara se matou, se jogou no rio com um carro, alguma coisa. Mas por quê? Porque quando no Brasil, se você fala que uma pessoa se matou, é que uma pessoa se suicidou, ok? Tirou a própria vida. Então, se você quer falar que uma pessoa morreu no acidente, aí sim você fala, ele morreu em um acidente de carro. E se você quer falar que uma pessoa se matou, que tirou a própria vida, aí sim, ela se matou ou se suicidou. Cuidado com isso. Então, situação. Uma pessoa liga para a sua casa e essa pessoa quer falar com o seu pai, ok? Com a sua família. Ela fala, eu quero falar com Roberto. Então você pergunta, quem gostaria de falar com Roberto? Você não vai falar da parte de quem. Porque quando você fala da parte de quem, soa um pouco mais informal, ok? Dependendo da maneira que você falar, pode até soar grosseiro. Uma coisa que quando eu comecei a aprender espanhol, que me confundia muito, é a palavra tráfico. Porque no espanhol, você fala tráfico de drogas e fala tráfico de carros. Mas no Brasil, tráfico é somente coisas ilegais, ok? Tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de pessoas. Se você quer se referir a carros, a pessoas que tem no shopping, vamos supor, aqui você fala, tem um tráfego muito exagerado, tem um tráfego muito grande de pessoas. Ou de carros também. Se você já foi em São Paulo, você com certeza viu que tem muito tráfego, muitos carros. Beleza? Então no espanhol, as pessoas falam, me puse nervioso, me puse muito contento, contou o que passou. Mas no português, a gente não utiliza o verbo por, ok? Para falar isso. A gente utiliza o verbo ficar. Ah, e outro detalhe, a gente fala que eu fiquei contente quando eu soube de um tal notícia. Você não fala que eu me pus contente com isso, ok? Lembrando que contente só existe de uma forma, contente. Não existe gênero, ok? Não existe contento e contenta. No português, contente. Então situação, você chega no restaurante e é uma coisa muito especial, o atendimento, a forma que as pessoas te tratam é muito boa. E alguém pergunta para você, e aí, você gostou do restaurante? Aí você fala, caramba, muito bom. A pessoa chega e o pessoal te trata super bem, não sei o que e tal. Então no espanhol seria uno llega. E no português a gente fala a pessoa, ok? Uno no português não existe. A gente não fala isso para se referir a você. A gente fala a pessoa. Outra coisa muito comum. Se você está jogando, um exemplo, um jogo de cartas com seus amigos. Então são cinco pessoas que estão jogando esse jogo. Então cada pessoa tem a sua vez de jogar. Então se eu jogo uma vez e essa pessoa que está do meu lado não se deu conta que é a vez dela, ok? Então eu falei, é a sua vez. Ou seja, você que tem que jogar agora. Então você fala, é a sua vez. E depois é a minha vez. Então você não fala, letoca, você. Você fala que é a sua vez. E se alguém pergunta, é a vez de quem? Aí você fala, é a minha vez, ok? Feminino, é a minha vez. Um erro muito comum que eu já vi muitas pessoas escrevendo, muitas vezes, por WhatsApp, é falar quisesse estar no Brasil. A gente não fala quisesse, porque as pessoas no espanhol falam quisiera ser tal cosa. Se você for traduzir quisiera, seria quisesse. Mas a gente utiliza isso de outra forma. Então você não fala que quisesse estar no Brasil. Você fala, eu gostaria de estar no Brasil. Ok? Eu gostaria de conhecer tal pessoa. Já se você quer utilizar o verbo querer conjugado dessa forma, quisesse, aí você tem que pregar de outra forma. Você falaria, se você quisesse aprender português, se você praticaria todos os dias. Mas você não está praticando todos os dias. Então você nunca vai aprender. Diferente, ok? Então é isso aí, galera. Espero que tenha ficado muito claro. Se vocês gostaram aí da explicação, deixe um comentário. Se você já cometeu algum erro desses, também deixe um comentário aí. E claro, se vocês conhecem alguém que comete esses erros, que é muito comum no português, para pessoas que falam espanhol, também recomendo esse vídeo para essas pessoas. É de grande ajuda, ok? Então até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Ah, pero matando o tempo. Uno diz a gente que está trabalhando em algum lugar. Então até o próximo vídeo. Se puso contente. Conmigo. Sim.